Avançamos para uma informação de última hora. O Pai Natal está, por esta altura, a iniciar a viagem de todos os anos pelo planeta das crianças que se portam bem. Avançamos em direto para o nosso repórter no Polo Norte. Avançamos em direto para o nosso repórter no Polo Norte. Avançamos em direto para o nosso repórter no Polo Norte.